Se Deus nos fez a sua imagem São paulistano, africano, norte-americano Nem precisa entender meu português Só sei que tenho a sua imagem Por mais que o mundo não repare Sou brasileiro, sou guerreiro Mas me sinto estrangeiro Se teu preconceito vem me rotular Perceba a estupidez e pare Eu quero que você repare Que não importa o seu credo, sua cor Porque isso não passa de um detalhe sem valor Valor O que é que tem valor? O que é que tem valor? O que é que tem valor? Qual é o seu valor? Valor é andar de cabeça erguida Consciência tranquila, não dever nada a ninguém Valor é simplesmente olhar pra cima E dizer pra Deus que você é um ser do bem Valor O que é que tem valor? O que é que tem valor? O que é que tem valor? Qual é o seu valor? Valor é demonstrar sabedoria Com humildade o pão de cada dia Agradecer Valor é acordar com a luz do dia Cantando a melodia que tem dentro de você Valor O que é que tem valor? O que é que tem valor? O que é que tem valor? Qual é o seu valor? Se Deus nos fez a sua imagem Me diz qual é a sua imagem Será que é preto, mameluco Ou índio, cafuso De olhos azuis Me diz, será que fala inglês? Se Deus nos fez a semelhança Eu vejo a nossa semelhança Seja solteiro, paulistano, africano, norte-americano Nem precisa entender meu português Só sei que tenho a sua imagem Por mais que o mundo não repare Sou brasileiro, sou guerreiro Mas me sinto estrangeiro Se teu preconceito vem me rotular Perceba a estupidez e pare Eu quero que você repare Que não importa o seu credo, sua cor Porque isso não passa de um detalhe sem valor Valor O que é que tem valor? O que é que tem valor? O que é que tem valor? Qual é o seu valor? Preto no branco, branco no preto Valor é andar de cabeça erguida Consciência tranquila Não dever nada a ninguém Valor é simplesmente olhar pra cima E dizer pra Deus Eu sou um ser do bem Valor O que é que tem valor? O que é que tem valor? O que é que tem valor? Qual é o seu valor? Valor é demonstrar sabedoria Com humildade o bom de cada dia Agradecer Valor é acordar com a luz do dia Cantando a melodia Que tem dentro de você Valor 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 O que é que tem valor? Qual é o seu valor? Valor 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 O que é que tem valor? Qual é o seu valor? Valor 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 Obrigado.